Nós estamos encerrando mais um ano de muito trabalho, de muito desafio, mas também de muitas vitórias. Conseguimos estabelecer uma sede bem estruturada na Marchada Fluminense. Nunca nesses quase sete anos da Concausa conseguimos ter tanto reconhecimento da mídia, tanto espaço para levarmos a nossa discussão, o nosso trabalho para a sociedade. E finalizamos o ano com a participação no Fórum Mundial de Direitos Humanos. Então queríamos aqui agradecer a todas e todos que contribuíram, que participaram de alguma forma com a Concausa neste ano de 2013. Agradecer a todos os parceiros e parceiras. Sem a participação, sem o apoio destas pessoas, nós não conseguiríamos construir a nossa história. E agora vamos para um desafio novo. Então, que venha 2014, 15, 16, 17, 2018. Tamo aí, feliz ano novo com o Causa. Lugar, se aflorar, vela, milagres acontecem quando a gente vai a lutar. Milagres acontecem quando a gente vai.